Na festa dos seus quinze anos Mais uma vela se acendeu Você estava tão bonita Mas nem sequer me percebeu Tão triste Eu olhava pra você Eu olhava pra você Notei que você só dançava Com gente que eu não conhecia Por fora eu me controlava Mas por dentro eu morria de longe Eu olhava pra você Eu olhava pra você Queria ter você pra mim somente E fugir daquela gente Que dançava sem saber Que eu era um simples namorado E que estava apaixonado Sem saber o que fazer Sozinho então fui pro jardim Ouvindo a valsa começar Tão triste E nem notei você Correr chorando E me abraçar E me abraçar E avançar Nós dançamos ao luar Nós dançamos ao luar Nós dançamos ao luar Nós dançamos ao luar Música